O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. MEC, alimentos completos para cães e gatos. MEC, alimentos completos para cães e gatos. Paula, o que você tem para o pessoal de casa? A gente sabe que tem de tudo, mas o que tem de promoção? O que o pessoal pede mais na Sexta-feira Santa? Bom dia! Temos bastante opção. Temos viola, filé de traíra, bolinho de peixe, violinha empanada. Temos bastante opção para todo mundo. Ontem a gente fez um sorteio lá da violinha. Eu vi que o pessoal é apaixonado pela violinha, porque todo mundo ficou até o final do programa para ver quem ia ganhar o pacote de violinha. A violinha é o que mais sai? O que é que mais sai? O preferido do povo é a violinha e o filé de traíra. Violinha e filé de traíra? Isso, é o preferido do pessoal. E qual é o preço que está da violinha e do filé de traíra? A gente tem violinha 20 reais e filé de traíra 25. Filé de traíra 25. São os filés bonitos, bem feito a capricho. Passa aqui, Luciana. Vamos dar uma olhada aí. Tem gente querendo chegar. Pode chegar aí, viu? Não tem ruim. Pode chegar aí. Não tinha canha que eu não vou te filmar, viu? Tem os clientes querendo chegar. Olha aí, ó. Filé de traíra. Filézinho interferado. Se a pessoa quer um, dois filés, está separadinho aqui. Frita a quantidade que quer. Feito bem a capricho. E a violinha, né? Que é a queridinha. A tradicional, a queridinha. Isso, a tradicional. Isso. Vamos ver com esse rapaz aqui. O que que tu veio buscar aí, meu velho? Vim buscar bolinho de peixe. Bolinho de peixe. Tu só compra aqui o bolinho de peixe. Show de bola, então. Vai lá buscar teu bolinho de peixe já. Aproveitar ali o cliente aqui. Olha só. Traíra inteira, os trairão. Os trairão assados é uma maravilha. Isso, o pessoal gosta bastante. Temos o filé de rosado, mais conhecido como filézinho de bagre, né? Que o pessoal gosta bastante também. Temos o anjo, o filé de anjo. Isso, que quem conhece sabe, ele é bem gostoso. Olha o nome do pai mesmo. O pai mesmo é o... Paulo. O Paulo, o Paulo. O Paulo se puxou na pescaria ali o roginho, hein? Puxou. Olha se puxaram. Temos, ó. Esse aqui é o mesmo bagre, ó. Os filés bem grandes, bem lindos. Temos o camarão, que o pessoal gosta também bastante. Camarãozinho muito bom, né? Isso. Temos bastante opção. O que que é isso daqui? É o filézinho de bagre também. Temos os peixes cortados em posta. Pra quem não quer ter o trabalho de comprar o peixe inteiro e cortar, a gente tem cortadinho em postas. Faz um ensopado, um frito, fica bem gostoso. Um ensopado nesse friozinho aí também, tá pedindo. Vamos dar uma olhada, posso abrir aqui, hein? Vamos lá. Olha só, tem de tudo. O que que ele tem aí? Ah, tem os bolinhos de peixe, que é uma maravilha esses bolinhos de peixe também. Bastante. Tão sempre na produção. Mais violinhas empanadas, pessoal frita, congelada, assim, tá temperadinha, prontinha. Já tá temperada, pronta. Pronta, aham. Meu Deus, o livro show de bola aqui. Já tá, olha a quantidade de bolinho que o homem tá levando aqui, ó. O pessoal de casa vê que vai ter que vir correndo, porque o homem tá levando todos os bolinhos de peixe aqui, hein? O homem tá levando bastante bolinho aqui, é bom aproveitar a promoção. Bom, qual é o horário que fica aberto? Isso, essa semana a gente tá direto das oito às nove, nove e meia, a gente tá trabalhando direto. Até porque vocês como moram aqui, né? O pessoal, a gente vai deixar na tela o telefone de contato, o pessoal que às vezes, a gente sabe que a gente sempre deixa, é Natal, sexta-feira, sexta-feira, a gente sempre deixa pra comprar as coisas na última hora. Passou do horário, dá pra encomendar, né? Dá pra encomendar, pode ligar pra nós, que a gente tira do freezer, a gente separa, não tem problema. Então é aí, aproveitar a promoção, lembrando, é aqui no número 166 aqui na Vila dos Pescadores, né? E o pessoal que vier aqui, com certeza vai encontrar um bom desconto, o melhor desconto, que é relativo a peixe dentro de TAPS. Vem pra Pescar dos Havaí. E aí E aí E aí E aí Amém.